Deixa aí, deixa aí pra mim, vai embora. Oi! Tchau, tchau. 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 Partinha foi fruto ver Água no fogo 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 No nego você não dá, dá, dá pra morrer No nego você não dá, dá, dá pra morrer O nego vai apanhar, dá, dá pra morrer O nego vai apanhar, dá, dá pra morrer O nego vai apanhar, dá, dá pra morrer Obrigado mestre Ciro, agradeço o ensinamento do mestre João Pequeno que dá essa liberdade pra nós Capoeira do Cristo, capoeira que nos dá liberdade Obrigado a todos vocês aí, obrigado pela caixa mestre Ciro Mestre Pé de Chumbo, é isso aí, discípulo do mestre João Pequeno Participando também desse centenário, os 100 anos de João Pequeno de Pastinha Agora 2017, na Bahia, nossas comemorações já começaram 100 anos do mestre João Pequeno de Pastinha Quem vem lá sou eu, quem vem lá sou eu Quem vem lá sou eu, quem vem lá sou eu Quem vem lá sou eu, quem vem lá sou eu Quem vem lá sou eu, quem vem lá sou eu Quem vem lá sou eu, quem vem lá sou eu Quem vem lá sou eu, quem vem lá sou eu Quem vem lá sou eu, quem vem lá sou eu Quem vem lá sou eu, quem vem lá sou eu Quem vem lá sou eu, quem vem lá sou eu Quem vem lá sou eu, quem vem lá sou eu Quem vem lá sou eu, quem vem lá sou eu Quem vem lá sou eu, quem vem lá sou eu E'êêêê, vem hoi mano, mas eu sou meu amor, vãi sou eu Ò cá, na capa eu sou venha lá, honrando o charu Vê vem lá, sou eu, vãi com juco Melhor de tudo, não tem raro Contado e agravado Memor de petra, o tipo do chão Todos têm raro Passar um pateiro Meu pateiro, é um paçador Passar um precoço aqui Passar uma doa, é um paçador Passar um precoço aqui Na monteira do Pujá Mas o doido aqui Meu parceiro é um laçador Mas o doido aqui Mas o doido aqui Mas o doido aqui Meu parceiro é um laçador Mas o doido aqui 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 Esse jogo é de amor Mas o doido aqui Quero ver você jogar Mas o doido aqui Meu parceiro é um laçador Nasco dois aqui Mestre Paulinho do Pandeiro Mestre Paulinho do Pandeiro